Ô, Serginho, você já conseguiu arrumar uma confusão depois que acabou o jogo ou só durante os 90 minutos? Não, várias. Tanto no... E antes do jogo também? Antes do jogo, cinco minutos eu fui expulso. O Júlio César do Guarani, aquele negrão, desse tamanho. Meu Deus do céu. Mas qual o Júlio César, o zagueiro? O zagueiro. O zagueiro que jogou a Copa do Mundo? É ele. Aquele que chutou a bola na trave em 86. É, Guarani e Santos na Vila. Aí, deu uma porrada, aí eu dei uma nele. Pô, o negão... É forte, pô. O tamanho dessa mesa aqui, cara. Aí eu... Era forte também, né? Aí, tal, aí partimos. Aí acertei o peito dele, aí ficou furioso. O nariz dele, parece que esse nariz de rinoceronte abria, assim, de nervoso. Vai ser um bufão. Aí... E ele vira pra cima. Cinco guardas aqui, cinco guardas aqui. E ele trazendo os guardas. Eu falei, pô, dá pra você segurar o negrão aí, que ele tá nervoso. Porque eu podia sair prejudicado, mas ele também ia sair, né? Foi a única vez que você achou... É meu grande amigo, viu? Sim, depois é. Depois fica tudo certo, né, Serginho? Mas eu queria saber, assim, você se garantia muito na bola e na porrada. Eu queria saber se... O Júlio César foi um cara que te intimidou, que você falou, pô, você vai cair pra dentro do negão, aí se pau, eu vou tomar o prejuízo? Não, nunca. Não. Sinceramente, eu não sou mais homem que ninguém. Mas nunca tive. Você nunca tomou prejuízo? Não. É mesmo? De sair, tipo, dessa briga aí, eu saí levando a pior. O prejuízo que eu levei só foi numa pastelaria com o japonês. Essa é da japonesa. Conta, por favor, conta, por favor. Essa é sensacional. Você já sabe essa? Eu sei todas as histórias. Essa história é muito boa, que o japonês deitou geral. Conta, por favor. Conta, por favor. Aí vem do treino, eu e o Mauro, paramos na Rio Branco. Vamos entrar naquela... A gente parava na Rio Branco, pegar outro ônibus pra ir pra Casa Verde. Aí, ele falou assim, vamos entrar lá, vamos comer, não vamos pagar nada. A gente é jogador, a gente só pagou. Tamo junto. Ele deve conhecer nós. Aí, comeu um pastel com o bico. Falei assim, o japonês vai pagar? Falei, não. Não vamos pagar nada. Aí, tudo tamanho na calçada. E ele veio. Japonês pequenininho? Pequeno. E ele veio. Parou na frente. Pagar? Não, não vamos pagar nada. Parou. Ele é só um. Aí, partiu um pra cima dele. Os dois contra o japonês? Os dois contra o japonês. Ele jogou nós dois na calçada. Mas rolou porrada. Mas o que ele lutava? Era para tudo. Ele lutava tudo. Aí... Como que foi? Aí, falei assim, golpe de sorte. Fomos de novo. De novo? Fomos. Os dois juntos? É. Jogou nós lá na rua, quase. É muito. É brabo, hein? É muito. É brabo. Ô, lutava pra caramba. E a gente era tudo ralado. Aí, moral da história. Fomos lá pagando e fomos a pé pra casa. E ferrado. Essa foi a minha derrota. A única. Mas ela foi... Foi a única, mas foi uma bonita. Foi uma bonita. Você tomou pau duas vezes do baixo. Duas vezes do baixo. Será que com o Ibra hoje você ia... Você e o Ibra, que luta... Que é grandão e luta artes marciais. Porque lá é forte, lá não dá, não. Olha lá, já, já. Aquele lá não dá, não. Aquele lá, sim.